Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Essa oportunidade aqui é única. Nós temos vários alunos que viajam para as faculdades e viajam para Guaíba, Camacuã, enfim, para os polos universitários. E sempre houve a luta de incentivo para ajudá-los na viagem, que às vezes é mais caro que o próprio curso, dependendo do curso. Então a gente sempre teve a luta diferente de tentar trazer o polo para cá. Foi um dia que chegou aqui o emissário, o nosso tapense, Crisante, emissário da faculdade aqui junto com o seu Carlos, nos propor a oportunidade de vir formar um polo aqui. Qual é a formação desse polo? É, por enquanto, uma cedência de um espaço, uma cedência, inclusive nos pagam a cedência, para usar o nosso colégio, que vai ser o Divino, por um período. E a ideia deles é formar aqui um polo. No momento que nós temos 127 alunos que viajam, outros tantos deixaram de fazer o curso, às vezes, pelo monetário, por não ter o dinheiro da passagem. Então a gente prevê aqui praticamente um número dobrado de alunos de tapes. Mais sentinela, que é muito mais perto do que viajar a Camacuã. E Serro Grande, em consequência, Sertão também, o que fica para cá. Então a gente tem aqui uma possibilidade única de nós começarmos a formar um polo universitário em tapes. Já temos a UERGS, qualifica mais ainda com a Uniacel. E o sistema IAD, pelo contrário do que as pessoas pensavam antigamente, diziam, ah, isso é ensino à distância, esse ensino não é qualificado. É talvez mais qualificado que o presencial. Porque o aluno, além, tem que se esmerar, isso é uma opinião pessoal minha, o aluno tem que se esmerar muito mais ainda, porque vai ser a força de vontade dele de aprender, e vai ter aquela aula presencial que o tutor, sem dúvida nenhuma, vai qualificá-lo naquele dia que ele vai no polo, ou seja, em Camacuã, ou seja, em Tapes. Então estamos muito felizes nesse momento, Sertão Carlos, de estar aqui assinando esse convênio. E muito importante para nós, para Tapes, porque nós que primamos pela educação, sem dúvida nenhuma, isso aqui veio nos premiar. Então, muito obrigado por escolher estar aqui conosco, fazendo esse papel tão importante de qualificação da educação. E aí